O módulo de pesquisa de marketing qualitativa através de grupos de foco terá como formadora a doutora Bárbara Gomes, que é também a Technical Advisor da formação em novas tendências de pesquisa de mercado. A doutora Bárbara Gomes é a diretora de estudos setoriais da MarkTest e é especialista em pesquisa qualitativa e quantitativa. O módulo 2 de pesquisa de marketing qualitativa e quantitativa através de observação, neste caso particular de observação psicofisiológica, tem como formador o doutor André Zeferino, que é fundador e partner da empresa Work Value Intelligence. É professor universitário e é especialista em metodologias de eye tracking e consumer insight analysis. A formação em observação etnográfica será assegurada pela professora Alice Duarte, que é professora universitária e especialista em investigação qualitativa aplicada ao consumo. O módulo 3 de pesquisa de marketing digital terá como formador o doutor Vasco Marques, que é CEO e fundador da empresa W2B, professor universitário, Microsoft Certified Trainer, Microsoft Certified Professional e Microsoft Officer Master Instructor, para além do autor do best-seller Martin Digital 360. www.microsoft.com.br 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 A CIDADE NO BRASIL